o cara eu tinha uma conta que eu ganhei vendo e eu tenho lá tem agora mas porra eu vou ler tem o que dois nem nada um e você vai me dar QS valeu Jouzinho um Jouzinho ele era um vai que ele vira a dois tô com medo de vir em fundo cara janela um é um só a mano ele tá ruxando no fundo cara é doente cara tem mira para porra aqui tá olhando e cobre e aí e aí a foda cara achei que o cara ia matar mano e aí eu tô a janela cara caiu já defusão defusão você corta e aí a velha desanima velho boa boa bota a costa tá costa aí mesmo tá com essa aí porque que você não crava viado é tu tá querendo freguizinho para vídeo né o filho de cu queria fazer uma gracinha desgramada e o que que é isso é o cara tá tá o melhor do mundo e aí e aí o que que pariu ainda bem que tá de macro filho e aí 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 Fundo ao vivo E aí Nick Olha, eu até achei de vagabundo viver Passou, o que é isso cara, entrou vários Foda, caiu nas minhas costas Meio, meio O que é isso? Tá indo pro muro É óbvio cara, os caras não quer Não quer perder não cara, marca aí Jack, marca aí cara, fecha tua mira aí Deixa eles cara, deixa esses idiotas jogarem Vou empatar essa merda aqui ainda Pudido ainda, em 90 cara Fundo 2 cara Caralho 99 viado, pare de aquece mano 99 cara Boa, 99 viva 99 Procurando o zp mais barato que a z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Botei cheiro Botei cheiro em tech Cara, oxe Ah doido Nada assalo É ó, ó Fogo do buraco Aí tava E aí, tem que ir lá? Caralho, é meio tão profundo 73, 30, 90, 22 Mais um solo Mais um? Não sei Oh meu Deus, bem na hora, viado Quem mandou? Yuzu, caralho, vim tão, viado Brigadão pelos 20, rei Como é que eu vou ler aqui? Que eu não ouvi que o bot falou Se mandou na hora que eu desconcentrei do game Graça, hololaze Yuzu, que mandou 10 reais Caralho, Yuzu Ele tá do Pinhas e o Dogão Que isso, cara Vou comprar o Dogão hoje não, velho Maluco Cara, eu tô procurando o cara a meia hora Fala lá, eu tô montado? Fala lá Tá aí, eu tô na tua frente, eu tô embaixo Ai, 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 ai Matou um Ninguém tá bom É pro ar, eu chaco Vai tá aí, já Botar na janela, é a barriga Mas que desceu Oh, janela Mano, coi joelho aí Um quadrado Sou o Yuzuki, ó Valeu, Yuzuki Caralho, ele até subiu na Twitch, mané Porra, brigadão, mano Vamo junto mesmo, velho Moleque, chorando Moleque, chorando Tô prestando atenção, velho Tava tentando olhar o chat Que da Twitch pra ver quem que era Olha o Yuzuki, pô Yuzuki tá cheio do dinheiro hoje, filho Se você assistir, sei lá Cinco vídeos seguidos meu Cinco eu vou estar jogando de um profile, cara Porque é o meu estilo de jogo, entendeu? Eu só jogo assim Tipo, ó, tá vendo? Tipo, o cara já fechou a mira Mas eu vou continuar dando tiro Que? Porque eu sei que ele pode voltar Tipo, isso Mas é... Cada um, cada um, tá ligado? Agora se você for querer pôr o profile no seu estilo de jogo Agora tô falando, cara Dá a profile em pixel, óbvio, tá ligado? Que você sabe que vai ter gente Você sabe que vai aparecer Que o cara vai abrir e tal Um, 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 um Tá bom Eu não sei se eu vou deixar isso aí Se você sentar de um sala Tô na direita, pãozinho Ah, não, tô rodando Oh, tô dando A, porra Neto não, Neto não Me confundiu, confundiu Eu olhei pelo pão Ah, tá Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Quatro caixões Quatro caixões Quatro caixões Peguei o A já Peguei vazio Peguei vazio Peguei vazio? Pornado Tem dois, né Porta, porta, porta Não importa aí, velho Eu viro que eu vi Humilhado Ai, man Passou um A Dois A Tô com um de vida Nossa, tô muito sério Batei um A Vem, batei um meio Ele se matou, hein Não, meu amigo É um jogo de jogadores online E o Crossfire Brasilian O Rancos Matches Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte Quem gostoso Tô dando um A, que, mané Vai, Flamengo Vai, Flamengo Vai, Flamengo Ponte, men Ponte, men Ponte, men Ponte, men Tô vendo ela Toda Mas essa casa tem gosto Ponte, men Ponte, men Ponte, men Ponte, men Ponte, men Caralho, mãe Caralho, eu tô rindo Tô cantando, cara Às vezes eu não rio, cê tô maluco, cara Essa casa tem goteira Pega, cara, tu nunca ouviu a música Que ela vai cantar, cara Do nada Do nada, mano Eu só tô achando engraçado, né Essa casa tem goteira Pega de fundo, pinga ninho Cai na combina ainda Vai tá assim mesmo, goteira Ponte 1 Cuidado dentro do web, campeão Que desgramada, cara Tô cego no meio ainda Ei, ei, ei Ah, merda, ah, merda Tem que se foder mesmo O cara não morre Onde o cara tá aqui A porta, a porta, a porta Tá por aí Aí, Leandro bom, Leandro bom Aqui, vai querer jogar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.